Olá amigos do portal tvprefeito.com, nós estamos no Parque Fluminense, na unidade básica de saúde doutor Antônio Granja. Aqui está acontecendo um mutirão de prevenção. As mulheres poderão fazer seus exames aqui e também poderão fazer a ferição de pressão arterial e outros exames. Duas vezes por mês acontece esse mutirão aqui nesta unidade de saúde. Nós realizamos esse mutirão no primeiro e no último sábado do mês, precisando atender o público que não consegue atendimento durante a semana. As pessoas trabalham e não conseguem às vezes marcar. Nós realizamos exames de preventivo, clínica médica e exames de consultas ginecológicas. É importante ressaltar que o público precisa vir à unidade, se cadastrar com a abertura de prontuário para estar realizando a marcação, porque as consultas são todas marcadas, de segunda a sexta-feira, de sete da manhã às quatro da tarde. Cíntia é enfermeira, é um prazer muito grande falar com você. O senhor hoje está aqui responsável, está no seu plantão, responsável pela coleta do material para exame, para exame preventivo. Gostaria de saber quantas pessoas já atendeu e quantas serão atendidas hoje. No caso hoje nós marcamos 30 preventivos e até agora a gente já colheu 15. Esses exames vocês vão ter registrado quando? Nós vamos, nós damos um prazo de 30 dias para poder a mulher retornar e retornando a gente faz a entrega com a ginecologista. A ginecologista olha o exame para ver se está tudo normal, se não tiver faz a medicação e aí elas são encaminhadas para onde tem que ser encaminhadas, se tiver que fazer o exame. Teve alguma orientação também hoje aqui? Eu fiz uma palestra sobre o câncer de mama para as mulheres, dizendo da importância do autoexame que elas têm que fazer após a menstruação e aí depois a gente começou a coleta. Eu quero aproveitar e orientar e pedir às mulheres que procurem a unidade sim, porque é muito importante o exame preventivo e o autoexame da mama também, porque a gente sabe que hoje o número de pessoas, mulheres que morrem por esse motivo é muito grande, então é muito importante, até quero agradecer a Secretaria de Saúde por estar fazendo esse evento aqui para poder a gente alcançar uma demanda maior.